Aqui fazendo a limpeza do terreno, tanto havia gramas como ervas daninhas que precisavam ser removidas, uma quantidade de pedras, o solo aqui é muito pedregoso, depois eu jogo os resíduos num canto onde costumo colocar o lixo biológico. Essas são as caixas de cultivo que tem mais ou menos 1,20m por 60 e vou colocar duas dessas. Mas antes disso, eu vou fazer uns reajustes aqui, nivelando o solo, facilitar também a colocação das caixas de cultivo. Já com as caixas no lugar, fiz uma cobertura com jornais, revistas e propagandas antigas. Aqui você recebe muita propaganda pelo correio e essa é a primeira camada e depois vou fazer uma segunda camada cobrindo com cinzas, que são restos de tanto da lenha que é queimada aqui na lareira e no fogão, como cinzas antigas que sobraram da queima de uma parte da cerca que havia aqui. E eu resolvi preservar para exatamente esse fim. Usar nas diferentes tipos de plantação que é aqui. Eu tenho esse galpão onde eu costumo colocar coisas que vão pro lixão depois e guardo também algumas coisas que sei que vou precisar, assim como essas cinzas, né, em diferentes fins. Tenho outros planos para esse lugar aqui, mas isso fica mais lá pra frente. Plano que vai requerer muito mais tempo e se fosse minha parte. Por enquanto ele está servindo como depósito para diversas coisas. bem, estamos já chegando ao fim desse vídeo. Vou fazer essa camada aqui. e é uma segunda parte que eu vou preparar e postar daqui mais um pouquinho com o resultado, a continuidade e o resultado final desse projeto de criação dessa pequena horta aqui nessa área do terreno aqui de casa. um dia muito propício para isso, de sol, mas não excessivo e ainda com algum vento que ajuda a amenizar também. Então, se desejarem, nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.